Música Alô amigos da Best Swimming, primeiro Best Camp do ano 2014 Feliz Ano Novo a todos vocês e agora em nome do nosso novo patrocinador Hammerhead Hammerhead que se associa a Best Swimming vai trazer o Best Camp não somente mais durante os grandes eventos Mas também uma vez por semana nós estaremos aqui juntos discutindo natação, discutindo águas abertas E também com a presença de alguns convidados em entrevistas especiais Neste primeiro Best Camp da temporada a gente precisa destacar o desempenho e o resultado da seleção brasileira No segundo BHP de Little Aquatic Super Series em perto na Austrália Foi a primeira participação da seleção brasileira E a gente tem que ser realmente consciente de que não foi um bom resultado A gente esperava um melhor resultado Afinal de contas competir numa competição contra 4 adversários da primeira linha a nível mundial Em 40 provas, você ficar 24 delas em último lugar não pode ser considerado um bom resultado Mas a gente precisa ter alguns descontos Precisa fazer alguma análise mais precisa De algumas coisas mais interessantes E principalmente que reforçam talvez o resultado do Brasil na competição Uma delas é de que o Brasil não tem a tradição de competir em janeiro Isso por uma questão de calendário, uma questão cultural O Brasil, o brasileiro tem o costume de tirar as férias de dezembro Sempre depois, entre Natal e Ano Novo é um período que o brasileiro normalmente tira de férias E pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, por exemplo É um período exatamente onde os atletas treinam a maior quantidade de metros durante o ano Fazem 100 a 120 quilômetros durante aquela semana que o brasileiro está de férias Simplesmente porque o calendário brasileiro, é diferente do calendário internacional Japão, China, Austrália, principalmente esses três Em janeiro sempre estão competindo em alto nível E não é à toa, e a gente viu, inclusive, vários nadadores australianos Sul-africanos e japoneses estavam raspados e descansados pra essa competição É normal, foi bom para o Brasil aprender Até porque o Brasil precisa fazer talvez uma reflexão com relação ao seu calendário Afinal de contas, competir um Open que vai até o dia 21 de dezembro Fica difícil você ter uma, depois, relativamente uma parada dos atletas Que tiveram pelo menos duas semanas de descanso Competir mais uma vez em alto nível ao final de janeiro fica difícil O Brasil volta com três medalhas, uma de cada cor Apenas uma na prova olímpica, a prova do Felipe Lima Por sinal, o Felipe Lima, que é um atleta que já nada no mês de janeiro Já compete no mês de janeiro há algum tempo Por exemplo, ele está nos Estados Unidos desde 2010 E o Felipe, desde 2010, já compete no mês de janeiro Mas a melhor marca dele no 100 peito em janeiro é 1,3 Essa vez ele fez um 1,40 Até no revezamento baixou um pouquinho mais, um 0,09, alguma coisa assim Mas foi o melhor resultado do Felipe de 2010 pra cá Mas a gente sabe que ele poderia ter feito um pouquinho melhor Nós queremos que ele faça um pouquinho melhor A velocidade não estava na prova e acabou não acontecendo Não ganhou medalha, mas quem nadou muito bem, na minha opinião, foi o Leonardo de Deus O Leonardo de Deus, pra quem acompanhou a prova dos 200 metros nadou a borboleta Até os 150 metros, ele estava na disputa da prova Realmente, nos últimos 50, cansou o Léo de Deus, que já tinha sido o melhor nadador do Open Começa 2014, também em alto astral Graciele Herrmann foi o melhor resultado da natação feminina Ela que acabou com a melhor classificação do feminino na competição em quarto lugar E uma marca expressiva pra iniciar esse 2014 Falando essa cultura do calendário, pra quem se lembra A natação das décadas de 80, de 90 Os campeonatos nacionais aconteciam em março Então, ou seja, os nadadores passavam as férias todas treinando duplo Nós levamos, através de anos, os calendários foram voltando Colocamos todos os campeonatos nacionais dentro do ano E hoje nós temos exatamente essa diferença entre o calendário brasileiro e o calendário internacional Com o Open terminando no dia 21 de dezembro Todas as vezes que nós formos competir em janeiro vai ser a mesma coisa A gente vai ter que mudar isso Se realmente o Brasil provavelmente será convidado pra votar no ano que vem Tenho certeza que a comissão técnica não quer levar a seleção brasileira Na condição que levou neste ano Pra vocês terem uma ideia, eu lembro também Que o Praia Clube, lá de Uberlândia, treinador Gino Degani Já tinha feito a análise, já tinha feito a avaliação De que o Open, o Open não, o Troféu Maria Lenk Sendo no mês de abril como tem sido nos últimos anos O número de semanas de treinamento não estava sendo suficiente Então, o Praia Tênis Clube, já desde a segunda temporada Já começou os seus trabalhos no ano de 2013 A temporada para 2014 E essa mudança no calendário exatamente foi pra se adaptar à condição E até pra que vocês entendam Só faltam 10 semanas pro Maria Lenk 2014 Maria Lenk 2014 que vai ser em São Paulo, lá pra cima do Birapuera Só faltam 10 semanas Nós tivemos lá na competição uma Austrália que estava muito melhor do que nós E só faltam 8 semanas pro campeonato nacional deles Faltam 7 pra do Japão Faltam 9 pra da África do Sul Ou seja, a diferença de calendário é muito pequena Para a competição principal, que é seletiva, para as competições nacionais Acontece que talvez nós não estamos tendo um número de semanas suficiente Realmente, o nível de competitividade que nós apresentamos em janeiro É uma coisa nova, é uma coisa que nós precisamos se adaptar Mas essa análise precisa ser feita até pra que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa E dar a crítica a quem deve ser criticado Os nadadores fizeram, acho que... Ah, um detalhe O Tiago Pereira não pôde nadar no segundo dia Por que o Tiago não nadou? O Tiago sentiu uma dor na perna e não pôde nadar E o Nicolas Santos, que ganhou os 50 borboletas Todo mundo falou Por que ele não nadou sem borboleta? O Nicolas Santos não nadou sem borboleta Porque ele ia nadar O Tiago e o Marco Macedo Os dois melhores tempos do Brasil No sem borboleta em 2013 Como o Tiago saiu da prova Não dava tempo pra substituir Nós não tivemos o Nicolas Santos Campeão dos 50 borboletas Que não acabou nadando sem borboleta Até pra que as pessoas fiquem sabendo disso Fim de semana também foi de Copa do Mundo de Águas Abertas No início da temporada de 2014 Que começa em 2014 do jeito que terminou em 2013 O resultado com Poliano em primeiro Ana Marcela em segundo E a alemã Angela Mauro em terceiro É exatamente o pódio que aconteceu no campeonato mundial Em Barcelona a prova dos 10km Ou seja, o Brasil começa muito bem A caminho, preparação das águas abertas A prova masculina foi um pouco mais complicada Um pouco mais controversa Muita gente se revezando Um pelotão da frente muito apertado O melhor brasileiro foi o Alain do Carmo Acabou na décima posição Aí o pessoal, poxa, décima posição Mas não se preocupe não Porque em nono Thomas Lourdes Campeão mundial de 2013 Campeão da Copa do Mundo de 2013 Então a prova foi realmente muito pequena A diferença entre o primeiro E o quinto lugar é pouco mais de 4 segundos Para vocês terem uma ideia de como foi apertada Essa prova que abriu a temporada das águas abertas Em Viedma, na Argentina O mês de fevereiro é o mês que marca A Assembleia Geral da CBDA Nesse ano nós não vamos ter eleição nem reeleição Mas uma grande discussão O calendário da temporada Principalmente o calendário das águas abertas Tenho certeza que alguns presidentes de federação Devem apresentar algumas propostas Deve haver uma discussão Vamos ver aí mais umas duas semanas Quais são as novidades E o calendário final Para a temporada de 2014 Estou indo para a Sochi Essa semana Vou acompanhar os Jogos Olímpicos de Inverno Tenho que ser sincero com vocês Se você conhece alguma coisa Os Jogos Olímpicos de Inverno Eu conheço muito pouco E vou pra lá pra aprender Vou pra lá pra exatamente Desfrutar do espírito olímpico Desfrutar dessa nova realidade Que é o Brasil O Brasil é um país olímpico Se tudo correr bem Faltam mais dois anos E alguma coisa E a caminho disso E pra trazer o melhor pra vocês Eu vou pra Sochi Pra tentar desfrutar um pouco Do que é esse espírito olímpico Tentar aprender E valorizar o espírito olímpico Dentro e trazendo pra vocês Diariamente Na Best Swimming E toda semana na Best Camp A Best Camp acontece Toda semana agora Em nome da Hammerhead Eu conto com vocês Até lá E aí